Gente, essa é a Multistrada 950, uma moto que muitos admiradores da 1200 podem achar que ela é mais fraca, podem achar que ela é menor, alguns podem achar que a Ducati não precisava fazer uma 950 porque já tinha a 1200, mas é uma moto completamente diferente, completamente diferente da 1200, principalmente porque ela tem um monte de concorrentes, muito mais concorrentes do que tinha a 1200, ela abrange desde a MT-09 até a GS 1200, tem muita moto nesse segmento, tem muita moto com o mesmo preço para brigar no Brasil, é uma moto mais barata que a 1200, ela tem balança com dois braços de alumínio, não é mais a balança monobraço com a roda exposta como a 1200, as suspensões são um pouco mais simples, mas ela tem quatro mapas de injeção, ela tem ABS, tem controle de tração, muito mais confortável e principalmente mais suave, a entrega de potência é mais suave, é uma moto muito mais gostosa e muito mais equilibrada que a 1200, vai chegar no Brasil só no final de 2017, creio que no salão vai ser o lançamento, mas nas lojas talvez novembro, dezembro, preço, não sabemos, a Ducati Brasil está brigando com a Ducati Itália para saber se fica ali entre 55, 65, 70 mil reais, não sei, 60 mil reais ok, 57 ok, é uma moto mais equilibrada que a 1200, mais gostosa, mais fácil de pilotar que a 1200, vai fazer muito sucesso, principalmente porque tem bastante concorrente no Brasil, esperamos que chegue com preço acessível.